O governo mexicano informou que os restos humanos que poderiam pertencer a alguns dos 43 estudantes desaparecidos no país em 2014 vão ser analisados em um laboratório em uma universidade da Áustria. Nesta quarta-feira, Alejandro Encinas, presidente da Comissão da Verdade, acrescentou que o material também vai ser submetido a peritos da Procuradoria-Geral Mexicana. Durante a apresentação do segundo relatório da comissão, o funcionário disse que foram encontrados mais de 120 restos mortais na localidade de Las Cuevilhas, no município de Coetzalán del Progresso. Até agora foram encontrados e identificados os restos mortais de apenas 3 dos 43 estudantes de magistério assassinados e desaparecidos entre 26 e 27 de setembro de 2014 no estado de Guerreiro, um dos mais violentos do país pelos confrontos entre cartéis do narcotráfico. Uma destas quadrilhas, a Guerreiros Unidos, é acusada de ter praticado o crime contra os jovens, em conluio com policiais e diante da passividade de autoridades locais e militares das Forças Armadas Mexicanas. A Comissão da Verdade foi criada em dezembro de 2018 pelo governo do presidente Andrés Manuel López Obrador.